Maria A olhar para ti Que minha alma rejuvila Em toda suave melodia Transformando o meu ser Numa corte de emoção e de alegria Que assim traduz no dia a dia Maria A teu nome é uma canção Que traz alegria ao coração Sou tua filha, oh Maria Vivo sobre a tua proteção Que mais posso desejar Vivo na alegria em teu nome Maria Maria Pelo meu A canção Que traz alegria ao coração No amor e doação Me encho de devoção Maria E suavemente eu canto Esta linda canção Que brota do mais profundo Do meu pobre coração Maria Maria A tua filha, oh Maria Vivo sobre a tua Vivo sobre a tua proteção Vivo sobre a tua proteção Que mais posso desejar Vivo na alegria em teu nome 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 Obrigado.